Salve família, estamos aqui em Vila Velha, Espírito Santo, fechinha de coqueiró de Itapari, onde eu sou local, muito naipe. Chama os moleque para fazer uma sessão, confere aí, estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso rapaziada, esse foi o Rolê aí com a galera de Vila Velha, não está aí rapaziada, tem participado aí, dá das tricks. Entra no site da CB, usa o cupom CAIO12, se for precisar daquela peça ou daquele kit, e tamo junto, skateboard.